e depois que eu me apaixonei assim de verdade e não deu muito certo então eu não consigo mais eu fico esperando eu quero sentir aquilo de novo mas aí se começa e o coração bate mais rápido e tipo assim não sei se eu quero isso e essas paixões pulverizadas assim somadas um grande bem estar pra você ou não é o que é do rio eu acreditei durante muito tempo em amor romântico hoje em dia não acredito em amor romântico não eu acredito em respeito e amizade entendeu um bom de repente certo tudo foi tão expressão física né mas assim é respeito e amizade já o que eu achava sentido de paixão dessa coisa de amor romântico mesmo sabe acho que traz muito sofrimento e sempre acaba